Música Foi uma grande alegria levantar hoje e saber que a gente ia poder vir, né, entrar na nossa casa hoje. Estávamos ansiosos, estamos muito felizes hoje por estar pegando a chave e saber que agora é nosso, já podemos entrar. Muito feliz, né, ansiedade a mil, uma conquista nossa, hein. É, doido para realizar todos os planos que a gente já imaginou para o apartamento. Estou realizando aqui um sonho hoje com a direcional, o apartamento ficou lindo, foi uma festa para receber a gente aqui. Eu queria agradecer muito toda a equipe e é um sonho realizado, é emocionante. A gente está bem emocionado, é o primeiro imóvel. Sonho da casa própria, acho que todo brasileiro tem, né. É sensação muito boa, né, a gente conseguiu comprar esse apartamento aí na maior empresa do Brasil, né. É, o sonho é realizado, nós estamos saindo do aluguel e é uma conquista e a gente só tem que agradecer a Deus. Foi um esforço que valeu a pena. Ah, a gente passou aqui em frente algumas vezes e tal e ficava namorando aqui e hoje a gente está aqui, a gente pegou a nossa chave, graças a Deus. E está maravilhoso, esse é um dia muito feliz em nossas vidas. Tem tudo, o condomínio é completo, área de lazer, né, segurança, o espaço é bem amplo, área verde eu adorei, porque, né, deixa o ambiente mais gostoso, mais fresquinho. Eu uso o aplicativo Pode Morar, com ele eu consegui pagar todos os boletos do meu apartamento na data certa, consegui olhar as obras, evolução, as fotos atualizadas e, inclusive, agendar a entrega da minha chave. O aplicativo Pode Morar foi, assim, um esporte muito bom nesse período, né. Lá a gente acompanhava as fotos, a evolução da obra. A gente tinha um contato com o andamento da construção através do Pode Morar. Solicitações, documentações, tudo disponível para a gente, assim, sem problema nenhum. Um portal bem completo. E ressaltar também a facilidade que a gente tem de acesso, né, no aplicativo Pode Morar, onde a gente, como cliente da direcional, conseguiu esclarecer todo tipo de dúvida, né, e um contato bem rápido ali, bem fácil. A gente escolheu a direcional porque eu já conheço a construtora, fomos muito bem recebidos. A direcional fez a gente acreditar que era possível a conquista do nosso sonho, facilitou a nossa entrada, dividiu. A direcional ajudou bastante a gente a poder adquirir o nosso sonho de ter um apartamento, porque a facilidade que tem de você financiar, de você dar entrada. Nós já moramos no apartamento da direcional por aluguel, e a gente, né, teve a experiência da qualidade, e para a gente é um sonho hoje, comprar o nosso direcional e estar realizando o nosso sonho. Só tenho a agradecer. Obrigado, direcional! Sonho realizado! 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 Sonho realizado!